Agora o que mais surpreendeu nestas eleições foi o número de eleitores que deixou de comparecer a dura na capital, hein? E isso não é um bom sintoma, não é? E são as chamadas abstenções, o que se chama de abstenção. Então, meus amigos, 39.240 eleitores deixaram de votar, se abstiveram de votar. 39.240 eleitores, o que representa 17% do eleitorado de Rio Branco, hein? 17%. 39.000 pessoas deixaram de votar. Agora, mesmo com a disputa indefinida na capital, a militância petista aguardou até altas horas da noite de ontem para festejar a ida do candidato Marcos Alexandre para o segundo turno. Repórter Rose Lima. Olha, são 8h25 da noite deste domingo, um domingo tranquilo, uma eleição considerada, votação considerada tranquila. Nesse momento agora chega aqui o candidato Marcos Alexandre, acompanhado de seu vice, acompanhado do governador do estado. E já foi sacramentado aí, poucas urnas faltam para serem apuradas, já foi aí sacramentado um segundo turno. Vamos aproveitar aqui, dá licença de minutinho, vamos aproveitar. Uma eleição considerada tranquila, foi para o segundo turno, qual é a expectativa agora? Como é que vai se dar esse trabalho para o segundo turno? Olha, eu só tenho a agradecer à população de Rio Branco pela vitória que nos deu nesse primeiro turno, agradecer de coração todos os votos que tivemos e dizer que amanhã, bem cedo, a gente já começa a campanha, campanha do segundo turno, vamos continuar com o pé no chão, com muita humildade, conversando com as pessoas, conversando com aquele eleitor que também não votou na gente. Eu só tenho a agradecer essa linda votação que nós tivemos hoje. Nossa, é uma campanha limpa, alegre, não falei mal de ninguém, falei das propostas. Então isso nos dá a condição de conversar com todo mundo. A partir de amanhã os partidos vão se reunir. O que eu quero é uma campanha com muita humildade e pé no chão nessas próximas três semanas.